Estamos começando mais um quadro entre amigos do Positivamente Podcast e sempre com muita expectativa para tudo que Deus vai fazer através dos episódios. E eu oro realmente para que o Espírito Santo, através dessa conversa, venha encher a sua casa, o seu carro, seja lá onde estiver que você está assistindo esse episódio, mas que você seja alcançado com o Espírito do Senhor, que o seu coração seja alcançado, transformado, a sua casa seja transformada, em nome de Jesus é isso que eu declaro sobre a sua vida. Eu estou aqui com o meu marido, Leonardo. Caramba, já começamos com essa declaração assim, logo de cara. Uau, hoje vai ser forte o negócio. Mas é isso, como você falou, bebê, acho que a palavra é expectativa para tudo aquilo que a gente vai ouvir, aprender com a nossa convidada de hoje, tenho certeza que vai ser muito bom. Acho que a gente pode já falar, né, que é a nossa convidada. Podemos, vai, sem mistérios. Apesar que já está na Thumb aí também. Não, essa daqui não é a Thumb, a Thumb é do YouTube. Gente, eu sou loira, então às vezes a loirice, ela é revelada, tá? É que ele apontou aqui para a Força da Missão, que é o nosso tema de hoje, e estamos com a nossa queridíssima convidada, Mari Borges. É isso aí. Gente, que prazer estar aqui no Positivamente, gente, que prazer, Bruna e Léo, por nos receber, que Deus continue abençoando. Amém. Assim como esse canal, como esse podcast já tem abençoado tantas pessoas. Amém. Amém. Que continue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, no início a gente fica meio tenso, mas depois a gente vai liberando. Exatamente, é aqui, é entre amigos, estamos na sala de casa, trocando uma ideia, conhecendo pessoalmente agora, e tenho certeza que vai ser muito bom. É isso, é uma honra pra gente estar aqui com você. E pra gente começar, eu gosto sempre de falar que a gente começa do começo. Exato. Mari, conta um pouquinho pra gente da sua história, do seu testemunho de vida, de como você chegou até aqui, e aí a gente vai... Como você conheceu Jesus. É longa essa história. Então, eu nasci em um berço cristã, então os meus pais já me apresentaram Jesus desde sempre, só que sempre tem aquela idade que a gente entende a importância de Jesus, entende a importância de servir, porque os nossos pais, eles estão nos levando pra igreja, mas a gente tá indo por aí, né? Sim. Então sempre tem. A gente vai chegar lá. É. É, mas eu comecei a cantar mesmo, é, ter coragem de pegar o microfone pra solar com 16 anos, mais ou menos. Então eu comecei a ir mais velha, assim, porque muita gente. Não fui uma criança ativa na música desde 3 anos, não, eu sempre me escondia, não gostava de cantar em público, amava música, amava cantar em casa. Então, começar mesmo com 15 anos. E quando eu conheci meu namorado, que hoje é meu marido, né, o Rui, ele tá ali, e quando eu conheci ele, ele falou, poxa, você tem uma voz bonita, vamos começar a gravar pro canal do YouTube. Uau. E no início, assim, eu com muita vergonha, muito medo, não era algo assim que até então eu sonhava, né, a música, mas pelo medo, pela insegurança, porque eu já amava. Então eu falei, ah, vamos começar a gravar? E fui bem forçada no início, assim, né, porque uma criança, uma adolescente, cheio de vergonha, timidez, né. Aí quando eu comecei, o Senhor foi colocando algo no meu coração, a música entrou, não às vezes exatamente a música, né, o desejo de adorar, eu entendi o propósito do porquê Deus queria que a gente estivesse ali no YouTube, e a gente foi entendendo isso, e eu fui ficando apaixonada pela música, assim, mais e mais. E a gente começou a gravar constantemente no canal do YouTube, todas as semanas, assim, tinha um vídeo cover lá, versões, e mesmo sem resultados nenhum, porque a gente começou bem no início do canal mesmo, no início, assim, então não tinha resultados ainda, só que a gente começou a entender que não era só, a gente não tava buscando esses resultados, a gente queria cantar, a gente sabia que aquela plataforma ali podia, né, através das canções, levar Jesus às casas. Alcançar as pessoas. Alcançar as pessoas, porque a gente não pode estar em tantos lugares, e se passaram algum tempo, o canal foi crescendo, assim, não era algo que a gente esperava, de verdade, meu marido, ele já é mais, assim, tinha mais expectativas pra mim, assim, na área da música, mas, gente, eu não acreditava que aquilo ia acontecer, eu falei, vamos, vamos fazer, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, mas quando o canal começou a crescer, eu falei, poxa, e a gente continuou nas constâncias, aí a gente começou a gravar algumas músicas autorais também, é, a gente entrou numa gravadora, aí gravamos algumas autorais, aí, é, aí veio, a gente, veio a Muzili também na minha vida, né, a minha gravadora hoje. E aí, por isso, você tinha quantos anos, já? Eita, eu com data? Olha, 18, 20 anos, né, amor? Mais ou menos. Uns 20 anos. A gente ficou uns 4 anos, mais ou menos, só gravando ali, e depois entrei pra essa gravadora, que aí, comecei a lançar música autoral, aí fiquei uns 2 anos, e um ano depois, a Muzili me encontrou, pelo YouTube. Uau. Eles me acharam pelo YouTube, porém, é, foi pelo YouTube. Só que há 6 anos atrás, a Muzili, eu sempre conto isso, porque eu falo que Deus tem propósito em tudo que Ele faz, não era pra ser naquele tempo, era pra ser agora. Sim. Não adianta a gente ficar ansioso com algumas coisas. 6 anos atrás, bem 2 anos depois do canal, a Muzili entra em contato com a gente pelo e-mail, pelo YouTube, tinha uma opção de mensagem ali, que o pessoal enviava, e a gente não sabia, então meu marido não viu, dentro do YouTube mesmo. Era uma mensagem, nos convidando pra fazer parte da gravadora, há 6 anos atrás. Nossa. Tava começando, começando mesmo, na área da música. Uau. E meu marido não viu? Aí eu falei, como que você perdeu essa... Ai, porque quando ele respondeu, foram 6 meses depois. Então, a Muzili já tinha contratado outras, a Isadora, no caso, a Dora Pompeu. Então, aí eles falaram, não, por agora não, a gente já contratou uma artista, então... Aí eu falei, como que eu perco essa oportunidade? A gente tava trabalhando tanto. E eu fiquei bem frustrada, assim, naquele tempo. Eu falei, poxa, a gravadora, a Muzili já era uma... já tava, né, já era uma gravadora grande, bem renomada, e eu falei, poxa, perdemos a oportunidade. Mas não, gente. Aí, depois de 6 anos depois, a Muzili entra em contato de novo e eu entrei pra gravadora. Uau. E a gente tá aí lançando, lançamos o primeiro projeto de 6 músicas, e agora a gente vai lançar mais 6 agora, com algumas participações, assim, de Deus pra nossa vida. Gente, eu acho que eu pulei muita história, né? Vai indo e voltando. Mas deixa eu voltar um pouquinho, que eu pulei muita história. Algum tempo depois, um ano mais ou menos depois que eu comecei a cantar, eu comecei a ministrar nas igrejas. Gente, eu era uma adolescente muito tímida. Com 16 anos? 18, 17 anos, mais ou menos. Foi um ano depois, dois anos depois do canal, que eu comecei a entender que eu precisava perder essa vergonha e ir. E quando eu comecei a cantar, eu comecei... surgiu algumas limitações na área da música, que eu só comecei a perceber cantando, saindo pra cantar, precisando de um retorno melhor. E eu tinha muita dificuldade de entrar nas músicas. E eu conto hoje isso, tanto que pra mim, na época, era frustrante, porque eu falei assim, poxa, Deus, o Senhor me chamou pra cantar e eu não consigo fazer com excelência aquilo que o Senhor tá me pedindo. E era o básico do básico, eu não conseguia entrar nas notas, eu tinha muita dificuldade de percepção musical. Certo. O Mário, desculpa te cortar, mas desde sempre você teve essa percepção de que Deus já tinha te chamado pro ministério, no sentido da adoração, ou foi algo que você foi descobrindo? Eu fui descobrindo. Quando o meu esposo me incentivou a cantar, e eu muito receosa, com muitos medos, e querendo travar aquilo que Deus tava me chamando, então eu comecei a entender na medida que eu fui gravando, recebendo testemunhos daquelas canções que eu estava gravando, um pastor ouviu um cover que eu gravei, não lembro qual, e falou, poxa, através dessa canção, ativou em meu coração a chama por Jesus novamente, eu quero voltar, e eu falei, poxa, então é isso, sim, eu precisei estudar a música, né? E minha voz não era maravilhosa, assim, eu precisei estudar, eu não nasci cantando muito bem, né, a gente aprende, mas eu falei, o Senhor me deu uma voz, e eu sei que não é só pra cantar no meu quarto, escondidinha, é o que a gente até vai falar sobre isso, né, não é sobre nós, não é sobre o que eu acho que eu tenho que fazer, o que eu gosto de fazer. Então, Deus começou a ativar isso na medida que eu fui gravando no canal, e eu fui entendendo, eu era muito imatura, gente, tipo, 15, 16, 17, 18 anos, eu ainda era muito matura pra vida, eu fui de uma igreja muito rígida, né, gente, Deus te amou. E eu falo isso como bênção também, mas isso me deu uma atrasadinha, assim, desenvolver algumas coisas, de entender sobre a vida, de entender sobre o propósito também de vida, vida, então eu comecei a entender com 17, 18 anos, bem mais velhinha. E nesse tempo, quando eu comecei a cantar, e as dificuldades de percepção, elas vieram, eu não entendi, eu falava, por que que eu tô tendo essa dificuldade? Porque isso é o básico que o músico tem que fazer, entrar no tom da música. E eu me lembro de várias vezes, eu ia ministrar numa igreja, ou até na minha igreja, local, e de quatro músicas, três músicas, e eu não conseguia entender o tom, e eu não tinha maturidade ainda pra ver que tava errado, eu entrava errado, eu continuava cantando errado. E as pessoas, os meninos da banda, tentando cantar no meu ouvido a nota, não é assim, canta assim. E, gente, todo mundo percebia, só eu que não. E quando eu percebia, era frustrante. E por muitas vezes eu ia embora chorando, eu falava assim, Deus, eu não acredito que o Senhor me chamou pra cantar, me chamou pra passar vergonha. Era muito frustrante. Mas o tempo todo o Senhor, Ele falava comigo, me dava paz a respeito disso, falava assim, vai, você não tem que entender o que que tá acontecendo não, só vai, você não vai desistir. Porque eu ainda tinha, apesar de saber que eu ia errar de novo, eu tinha muito entendimento assim de, mas eu preciso tentar, não é sobre mim, foi o que você perguntou. O Senhor já tava tratando sobre essas prioridades, do que Ele queria fazer através da minha vida, da minha voz. Então, eu falei, eu não vou desistir, não. E era um lugar de dependência e obediência, né? Não tinha o que fazer? Pensa, parar eu estaria desistindo de algo que não era meu, que era do reino dele. E quando o meu marido, ele percebeu que por muitas vezes eu estava errando, eu não conseguia entrar, algumas vezes eu acertava, ele falou, olha, pode ser algum problema no seu ouvido, vamos tentar descobrir isso. Aí eu fiz um teste de audição, 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos depois, eu fiz esse teste de audição e ali eu descobri que eu tinha uma perda auditiva no ouvido direito. Eu falei, 17 anos depois? Como assim? Caramba! E você nunca tinha percebido isso até então? Não, hoje eu começo a perceber algumas coisinhas da minha infância que eu falei assim, poxa, tem a ver com a audição. Porque eu acho que eu nasci com um problema ou eu adquiri um hospital, eu passava muito mal, eu ficava muito no hospital, pode ter sido... Contraído alguma coisa. A bactéria, alguma... Sim. Não sei. Ou posso ter nascido com isso, mas minha mãe não percebeu isso, né? Mas você vivia normalmente? Eu vivia, era uma criança. Você precisa ter mais cernimento? Muito, muito. E eu só comecei, consegui descobrir o problema, porque os retornos nem sempre são bons, né, gente? Os retornos que a gente tá aqui, então, eu sempre pedia o cara do som pra sobe mais, mais volume, e ele não entende, mas tá alto, moço? Eu, não, pra mim não tá legal mesmo. Vai no máximo. Então, não fazia muito sentido, tudo era muito alto, quando eu usava fone era tudo muito alto. Aí, por isso que eu fiz o teste e descobri essa deficiência no ouvido direito, de eu tenho 10% de um ouvido só e o outro, graças a Deus, é 100%, mais o outro 10%. Por isso que eu falei com vocês que eu não tava ouvindo. Então, aí eu entendi, poxa, eu não era muito ativa na música, eu precisava estudar música pra treinar o meu cérebro, entender aquelas notas, e o ouvido também não ajudava, então vamos, aí a gente falou, vamos parar um ano e vamos estudar música. Pegar um violão, porque eu acho que o violão ajuda muito a gente desenvolver essa inteligência musical e me ajudou muito. E um ano, assim, eu parei de ministrar, eu parei de cantar, de gravar, gravar era mais fácil, né, gente? Porque ali, a nota tava ali, o problema é quando você tá ministrando em algum lugar e tem a responsabilidade, a pressão. E aí tem a duração espontânea também, não é só aquilo que sai no ensaio, né? É, então, o momento ali fazia com que eu não conseguisse pensar naquela nota. Agora, gravar era fácil, era mais tranquilo. E, então, quando eu, eu fiquei um ano todo estudando música, e quando eu voltei, a gente já conseguia, glória a Deus, eu falava, poxa, a gente já conseguia entender as notas, o meu marido tocava guitarra, o violão, eu falava, aí eu só fejo muito antes de cantar. Tipo assim, quando eu tenho dúvida, eu não vou mais, eu não sou boba, antes eu tinha maturidade, eu cantava e ficava assim, será que tá certo? Então, hoje eu só fejo muito antes de entrar, e só que o que surgiu dentro de mim, nesse tempo, quando eu descobri esse problema, foi muito maior do que esse problema, sabe? Tipo, ah, descobri minha perda auditiva, aí eu falei, poxa, vou ter que usar aparelho, era uma adolescente, falei, poxa, vou ter que usar aparelho auditivo, como é que é isso? Mas, essa questão de errar muito, de não conseguir executar algo com excelência, começou a criar, mesmo conseguindo fazer já, começou a criar em mim um medo, sabe? De errar de novo. Mas, em algum momento, você chegou a duvidar do seu chamado? Muito, muito, eu falava, Deus, por que eu? O senhor, tem tanta gente preparada, que sabe cantar muito bem, que sabe, musicalmente falando, é muito top, sabe muito, entende muito de notas, belismas, arranjos, eu falei, eu não sei fazer nada, eu não sei nem entrar no tom, mas Jesus, eu não sei nem ter o básico do básico, então eu falei, Deus, dá pra quem sabe fazer, eu não... Não é pra mim, gente, muito, eu duvidei muito, assim, que era isso que Deus queria pra mim. E hoje eu falo, uau, ainda bem que o Senhor não me deixou desistir, porque Ele tem implantado algo tão lindo no nosso coração, sabe? De prioridades, assim, eu falo, ainda bem que o Senhor não me deixou desistir. Mas pensei em desistir muito, muito. Mas que lindo, que lindo ouvir você falar isso, Mari, de verdade, lindo o seu coração, e enquanto você fala, eu tô lembrando até da história de Moisés, porque o Senhor tava chamando ele pra libertar o povo do Egito, e ele não conseguia nem falar, ele era gago, então, por várias vezes ele questionou o Senhor, mas por que eu, Senhor? Por que eu? Não vi a capacidade nele. Eu não tenho capacidade pra libertar esse povo, pra falar pra esse povo, mas por que eu? E ali o Senhor tava tratando o coração dele, tava levantando ele, como uma voz pra aquela direção, até pra fazer um milagre nele e através dele, né? E eu tô vendo muito isso no seu coração, assim, não é sobre nós, é sobre o nosso coração dependente do Senhor. É dependente. Porque independente do que a gente acha que a gente tá capaz... E eu não me acho capaz ainda, não. É o Senhor quem faz através das nossas vidas, né? E eu me identifico muito com isso também, porque eu sempre fui muito tímida também, você falando de insegurança e tudo, eu passei a minha adolescência inteira, assim, muito insegura, eu não conseguia falar em público. Pra mim era muito difícil, porque eu cresci acreditando que eu era tímida. E, enfim, fui atriz, hoje tô aqui falando, a gente lidera os adolescentes, então tô pregando também, mas foi todo um testemunho. É que Deus nos usa na área que a gente tem mais... Então, é isso que eu ia falar, eu acho isso muito louco, porque é aquela questão de Deus pegar os improváveis, né? Aquela pessoa que não sabe de verdade, é tipo, é apresentação na escola, provavelmente nós três aqui, pra fazer apresentação na escola era um caos. Nunca, nunca fiz. Cara, como que eu vou apresentar um trabalho na escola? Sempre escondida. Eu tava fazendo teologia, alguns anos atrás, e o pastor falou, vamos, faz um esboço aí na sala, você vai fazer um esboço de palavra e vocês vão vir aqui. Eu falei, pastor, eu não fui, gente. Todo mundo foi lá, eu fiz um esboço assim bonitinho. Tava horrível o esboço, mas eu fiz. Falei, não consigo, eu não consigo. Porque isso tem pouco tempo, tipo assim, até hoje eu ainda tenho muito medo. Porque hoje eu entendo que eu sou limitada, que nós somos limitados, né? Que não sai de nós, que vem de Deus. Só que aí vem esse medo que tenta nos calar, que tenta nos travar e Deus vai, mas aí eu que faço. Mas eu não consegui pregar no dia lá, gente. Era só uma palavrinha ou outra. Mas é de glória em glória também, né? Mas é doido que Deus mostre que realmente não é na força do nosso braço, né? Zacarias 4, 6 fala, né? Que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E é assim, tem que ser. E aí é isso. E é importante a gente não desistir também, a gente perseverar. Porque é de glória em glória. E o Senhor, Ele pode fazer da noite para o dia, Ele pode fazer. Mas o Senhor, Ele trabalha com processos na nossa vida. E esse processo ensina a gente. Exatamente. E a partir do momento que a gente abraça o processo, o Senhor vai tratando o nosso coração, vai nos moldando, para que a gente lá na frente esteja preparado para aquilo que Ele tem nas nossas vidas. É verdade. E é muito lindo ouvir você falando todo esse testemunho de perseverança. Amém. Quando você falou de Moisés, todas as vezes, até hoje eu falo, Deus, eu estou igual Moisés, né? Eu sou, assim, eu estou aqui falando, desenvolvendo, mas eu tenho muita dificuldade de, tipo, fala aí, vai, desenvolve alguma coisa. Eu falo, meu Deus, sempre que a gente tem a oportunidade de poder falar, assim, como eu estou aqui hoje, eu falo, Deus, fala por mim, porque eu não sei o que eu vou falar, como que eu vou falar, me usa, porque eu me sinto, eu falo, Deus, eu me sinto muito limitada aqui, eu não sou boa com as palavras, eu não tenho uma frase muito de efeito, lida, bonita, Deus, me usa como se eu quiser. Exato. Então, é pelas misericórdias de Deus. E eu acho que tem muita gente, porque eu recebo muitas mensagens, que tem calado a voz de Deus, tem pedido com que Deus faça algo muito grande, assim como ele fez na vida de Moisés e tantos outros chamados por ele para fazer algo, para mudar a história do povo, mudar a nossa história também, né? E tem muita gente se permitindo, sabe, ser paralisado pelo medo. Exato. Como eu falei, cresceu esse medo em mim, quando eu já conseguia fazer, mesmo conseguindo fazer, cresceu esse medo em mim, que eu sabia que não vinha de mim, que isso era do diabo. Porque ele falou, o diabo está o tempo todo querendo nos impedir de fazer algo para o Então ele falou, é, então é nessa área que eu vou, é, que eu vou tocar. Então, sempre que eu subia, subia para ministrar, eu sentia um medo, eu falava, Deus, eu vou errar, eu não vou conseguir, só que eu já sabia cantar, né? Eu já conseguia pegar as notas, Deus, eu vou errar, meu Deus, eu não vou conseguir ministrar, eu não vou conseguir falar, vai faltar as palavras. E eu subia muito insegura e o medo de errar faz a gente errar. É, exato. Mas, tipo assim, às vezes eu já sabia fazer, mas eu errava porque eu estava tensa. E aí teve um dia que eu me lembro, assim, de subir para ministrar e eu com muito receio de errar, eu falei, meu Deus, como vai ser? E eu comecei a repreender, eu entendi que eu precisava repreender o diabo, porque ele estava julgando sobre a minha mente essas mentiras. E eu falei, eu te repreendo agora, você não tem poder contra a minha vida, quem vai fazer é Deus, ele que me capacita, ele será a minha audição se o som não estiver legal, ele vai ser as minhas notas, ele que vai ser as palavras certas aqui para curar pessoas. Então, eu te repreendo agora, todo medo sai, então só bastava eu repreender mesmo aquele medo. Então, foi a primeira vez que eu consegui subir. Se eu ia errar, gente, eu não sabia, porque estava recente ainda. Se eu ia conseguir ministrar, não sei. Eu falei assim, se eu errar, tudo bem, mas eu vou estar confiante de que Deus está comigo. Então, foi a primeira vez que eu subi confiante. Eu vou fazer o que Jesus mandar. Mas eu acho muito importante e interessante você falar sobre isso, porque imagina a quantidade de gente que está assistindo a gente em casa hoje e é paralisada por certos medos. E até hoje, eu tenho diversos medos na minha vida que eu preciso enfrentar diariamente. Mas a gente sempre costuma falar uma frase para os adolescentes que a gente lidera e na nossa igreja local a gente fala isso constantemente. Você está com medo, você vai com medo mesmo. Mas não deixe esse medo te paralisar. E eu creio muito que o chamado de Deus na nossa vida, ele é algo condicional. O chamado de Deus, ele está lá. Para mim, para você, para você, para a galera que está assistindo em casa. Mas se eu não dou o meu passo para pegar esse chamado, provavelmente eu não vou viver. Então, eu não vou viver o meu chamado simplesmente esperando as coisas caírem do céu. Por mais que elas possam cair do céu. É o livre-arbítrio também, né? É. Então, eu creio muito nisso, cara. Se você está com medo, você faz o que você tem que fazer. É que eu mais ouço. Eu tenho muita vergonha. Como que eu faço? Exatamente. Exato. Eu também tinha muita vergonha de cantar. Como que você perdeu essa vergonha cantando, enfrentando. É, exatamente. Eu fiz isso em minha mão. É, mas é isso mesmo. E é nesse lugar que a gente entende que não é sobre nós. Exatamente. Não é, é sobre o Senhor. E é nesse lugar que a gente cria uma dependência dele, né? Que é o melhor lugar para se estar. Porque quando a gente começa a achar que é sobre nós, a gente vai se afastando do Senhor. Então, esteja num lugar mesmo de dependência do Senhor. E Deus é um Deus sobrenatural. É. Tudo que Ele faz é sobrenatural. Então, quando Ele chama a gente para algo, necessariamente a gente vai depender do sobrenatural dEle para que se compre. E tem que depender. Porque senão vai ser a força do nosso braço. Não faz sentido, não é? Então, tipo, nunca vai ser sobre nós. Sempre sobre o Senhor. E é normal a gente sentir medo. Obviamente, o inimigo vai capitalizar em cima disso. Querem paralisar a gente. Da sua fragilidade. Exatamente. Mas é normal a gente sentir medo. Porque a gente vai ser incapaz de cumprir aquilo que o Senhor nos chama. Se a gente tem medo, a gente corre para queimbra o pai, né? Exatamente. Olha, esse processo, que para uma adolescente foi muito difícil, assim. A Mari não queria cantar. A Mari não tinha... Quando eu falo, gente, de não sonhar com isso, não é que... O Senhor não sonhava em cantar. Não, eu não sonhava em cantar para milhares de pessoas, para muita gente. Pelo medo, por tudo. Então, não era algo que eu, tipo, almejasse desde sempre. Ai, eu quero ser famosa. Ai, eu quero ser conhecida. Não, não tinha isso. E ainda bem, né? Glória a Deus. Está com o coração no lugar certo. Porque aí, quando o Senhor me chamou, eu... Tem a parte ruim de você querer fugir. Mas tem a parte boa que você fala assim, é, Deus, eu estou indo pela tua vontade. É para o teu rei, não é sobre mim. Mas esse processo eu não entendia. Eu falei, questionei muito a Deus. Eu questionava, eu brigava com Deus, por quê? Me cura, abre os meus ouvidos. Eu ainda creio muito na cura. Acho que a gente... O Senhor é o mais interessado em nos curar. É, é. Seja por uma doença, seja espiritualmente, algo que precisa ser curado, fisicamente, Ele é o mais interessado. E eu também não vou desistir de pedir. Quando for o momento... Eu falo com Deus assim, que eu já recebi minha cura. Agora, quando for o momento, eu só estou esperando Ele derramar o poder dEle, né? Então, esse processo eu falei, Deus, por quê? Por quê? E hoje, eu falo, ah, eu falo, assim como o Paulo, né? Diz muito na palavra, eu me orgulho das minhas limitações, das minhas fraquezas, das minhas provações. Eu falo, Deus, não é fácil dizer que eu me orgulho dos meus problemas que eu vivo hoje, que eu vivi. Mas é importante, porque o quanto esse processo foi importante para quem a Mari se tornaria hoje, ou quem Deus queria que ela se tornasse hoje. Eu olho, eu falo, eu subo para ministrar, e eu falo, uau, Deus, eu não consigo fazer não, né? Mas o Senhor está aqui. Tipo, a gente entende que agora não é para nós. Eu começo a entender que não é sobre mim, o ego precisa ir embora, a verdade precisa ir embora. Aí eu falo, eu dependo de ti, porque se o Senhor não estiver aqui comigo, ministrando, não vai acontecer nada, não vai ter cura, não vai ter transformação, então vai ser em vão. Então, hoje eu falo, ainda bem que o Senhor me permitiu perder. Estou sem audição, foi difícil, foi complicado, mas ainda bem, porque hoje eu entendi quem eu preciso ser para Deus e no reino dEle, que o poder dEle se aperfeiçoa. É, é nas minhas fraquezas. E é muito louco como a gente não confia em nós mesmos, né? Acho que essa é uma parte que sempre me pegou. Desde a minha adolescência também, eu sempre tive muita insegurança comigo mesmo. Não era nem uma falta de confiança em Deus, uma insegurança em Deus, porque eu sabia que, de alguma forma, Deus iria fazer. Mas é aquilo que a gente vê também no Evangelho de Mateus, né? Quando Pedro, ele anda sobre as águas, a gente vê aquela história tão linda, e eu, quando leio a Bíblia, eu tento ficar imaginando a cena, assim. Você vê até no The Chosen, né? Aquela cena agora. Mas eu acho muito louco, porque Jesus está lá, indo em direção ao barco, e aí Pedro, ele pega e fala para Jesus. Ele dá um desafio, e eu acredito que ele confia em Jesus naquela hora, até porque ele fala, Jesus, se és tu, me chamas para andar sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas, mas tudo aquilo que a gente aprendeu em escola dominical, pelo menos no meu tempo de escola dominical, eu lembro que a professora falava, não seja como Pedro. Não seja igual a ele, porque Pedro não confiou em Deus. Mas quando a gente olha para uma outra perspectiva, a gente encontra tanta beleza também nessa história do lado de Pedro, porque Pedro confiou em Jesus. Porque Pedro, ele fala, se és tu, me chamas para andar sobre as águas. Para fazer algo sobrenatural, né? Ele acreditava que Deus poderia colocar o chão ali para ele andar sobre as águas. Mas aí Pedro, ele afunda, né? Então, o que eu acredito de verdade que acontece é que Pedro, ele tem uma falta de confiança nele. É nele. De que ele poderia fazer aquilo ali com Jesus, sabe? Então, eu acho isso muito doido. E é louco, porque Pedro, ele é o único cara que volta com o testemunho. Os outros onze do barco voltam só com uma história de que Pedro havia andado sobre as águas. É, eu acho que é literalmente isso. Quando a gente para de olhar para Jesus, a gente afunda. Exato. Exatamente. O nosso ego vem, o nosso orgulho vem, a nossa vaidade vem, a gente começa a achar que é sobre nós. E ele próprio permite isso, né? Exatamente. Tu tá cheio de ego aí. Exatamente. Justamente. Isso é muito doido. E é isso. E você falando sobre o senhor pode curar, ele pode curar, mas às vezes ele não necessariamente precisa curar, porque ele pode abrir o mar em cima dessa situação, né? Que é quando a gente vê o poder dele se aperfeiçoando. E todo esse processo de você entrar na gravadora, entender o seu chamado de adoração, você continuou conectada à sua igreja local, você servia na igreja local. Qual a importância que você enxerga de ser uma ministra de adoração, mas também estar conectada à igreja? À igreja. Olha, a gente tinha um sonho, meu marido, a gente tinha um sonho de mudar para São Paulo, a gente é de Minas. Ah, tá. Éramos de Minas, de Vinópolis. Ah, eu percebi que tem um cenário diferente. Exato. É verdade. Mineiro. Eu tava tentando discernir. A cidade fica ali pertinho de BH, de Vinópolis. E a gente tinha esse sonho de mudar para São Paulo, pensando assim, ah, a gente já tinha, o Deus já tava queimando muito forte nos nossos corações sobre muitas coisas, e a gente sentia muito que ele tava nos blindando de algumas coisas, nos segurando, sabe? Sabe aquele desejo que a gente tem de que algo aconteça? Mas o senhor tá assim, não. Sim, é no meu tempo. Não é no seu tempo. Mas a gente queria mudar para facilitar essas questões de viagens, de agendas, porque Minas é muito longe, pra alguns lugares ficavam muito longe. Aí, quando a gente chegou aqui em São Paulo pra facilitar isso, aí o senhor falou assim, não, vocês não vão sair, não. Vocês vão ficar quietinhos. Aí foi no ano da pandemia, né? Nós mudamos. Nossa. Em junho do primeiro ano da pandemia, assim, onde estavam as igrejas fechadas, os comércios também, mas aí a gente veio, graças a Deus a gente foi pra uma casa com minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, então a gente ficou em família ali. E aí foi mais tranquilo. Aí a igreja começou a abrir, a gente começou a congregar na central da Bom Retiro, e a gente esperando pra ver qual é o tempo. A gente tá aqui em São Paulo, vai melhorar as questões da logística, né? Das agendas. E aí, Deus... E a gente não sentia paz. A gente recebia convites de ir pras igrejas ministrar, recebia alguns convites. E na maioria das vezes que a gente ia, eu não tinha paz. Não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas assim, eu cantava, voltava, e eu falava assim, mas é isso, Deus? Sim. O que mais? É só ir lá e cantar quatro músicas? O que mais o Senhor tem pra nós? Sim. E foram muitas vezes. Aí quando a gente começou a entender que não havia paz em nosso coração a respeito de sair da nossa igreja pra ministrar em outras, a gente falou, então é melhor ficar quieto. Porque a gente vai contra algo que a gente não sabia que era Deus que você tava falando. Sim. Mas foi algo que a gente tomou ali na hora aquela decisão de, ah, vamos parar, não vamos aceitar nenhuma agenda, vamos ficar quietinha. E foi aonde que eu comecei a servir a minha igreja mais do que antes. Porque lá em Minas, a gente tinha como prioridade sair mesmo. Então eu não entendi ainda a importância de amar aquele local onde eu me alimento, onde eu me alimentava toda semana e pra depois amar aquele lugar, pra depois amar, amar estar em outro lugar, pra derramar o que Deus queria. Sim. Então, isso foi em São Paulo, nessa igreja, que eu comecei a entender a importância de servir a minha igreja local. A minha esposa entrou pro louvor e eu ainda tava mereciosa em entrar pro louvor. E eu falei assim, ah, então eu vou servir em uma outra área. Aí eu fui pra missões, a gente começou no evangelismo, ali. Falei, não, eu deixo meu marido servindo no louvor e eu vou pra uma outra área. E foi assim, a gente começou a entender e ir sentando, participando da palavra todo domingo e alimentando da palavra, entendendo as prioridades. Eu era uma cantora que já tinha lançado um projeto e eu não saía pra cantar. Sim. Mas eu tava ali assim, eu falei, vocês vão ficar aqui, vocês vão aprender, vocês vão ser ensinados, discipulados e vai servir minha igreja. E foi ali que eu entendi que as missões, que a minha igreja, ela precisa vir primeiro. Ela precisa estar, como que eu posso dizer? Precisa queimar mais em meu coração do que sair pra estar em outros lugares. Pra começar ali, né? Começa ali. A gente precisa estar disponível ali. É um lugar onde você serve. Ninguém vai servir sua mesa pra você comer. Ninguém vai te receber. Não, é você que vai fazer isso. E foi ali, aí a gente foi, a primeira vez que a gente visitou o sertão, foi através do grupo de evangelismo que eu comecei a participar. E foi ali que o Senhor, no primeiro dia que a gente chegou no sertão, nem conhecemos os pastores ainda. Não tinha visto eles, eles não conheciam a nossa história. Sim. E sentamos ele como pastor e Deus falou muita coisa com a gente. E uma das coisas foi que essa paz que vocês não tinham a respeito de estar em outros lugares, era eu colocando. Porque a falta de paz faz a gente recuar. como um lar. A gente recua pra entender o que Deus quer fazer, porque acho que no meio da movimentação a gente deixa de ouvir, é o que você falou, a gente para de ouvir pra Jesus e deixa de ouvir as vozes, aquilo que ele tá querendo falar. Porque é tanta informação, né gente? É tanta coisa. Exatamente. A gente tem sonho. São tantas boas oportunidades. É isso que eu ia falar. É, portas abertas. Exato. O que o Senhor tem pra mim? Porque boas oportunidades vão ter um tempo. Portas. Mas Jesus, ele não vivia por boas oportunidades. Exato. Ele tinha oportunidade de ir pra todas as cidades e pregar o evangelho e fazer, enfim, o que ele sabia fazer, que ele era Deus. mas qual que é o propósito que o Senhor tem pra mim? E qual é o lugar que ele queria, né? Qual é o lugar que o Senhor quer me enviar. Então, olhando pra tudo, com muitos sonhos, muitas expectativas, talvez Deus sabia que eu não conseguiria, talvez, parar pra ouvir. Então, ele falou, derrama aquela falta de paz em nós e a gente entendeu que era Deus. Falando, uau! Então, não era coisa da minha cabeça. Não que eu não queria estar nas igrejas ministrando, era que Deus precisava me parar por algum momento pra eu entender o que ele queria de nós. E parando, eu passei a congregar, passei a amar a minha igreja e teve uma época que eu falei, ai Deus, eu vou ficar só aqui então, não quero sair pra tocar não, quero ficar só aqui. A gente foi pro sertão e foi assim, apaixonante. A gente, foram quatro dias intensos da gente fazendo missões de manhã, tarde e noite. Então, é cansativa, mas foi assim, apaixonante. Eu lembro do último dia que eu chorei, eu não queria ir embora. Eu falei assim, uau, eu quero viver aqui. E gente, eu não tô contando isso pra contar a vontade, mas é o que eu senti. Eu falei assim, eu não quero ir embora porque aqui eu entendi que eu sou útil. As pessoas precisam da gente. Algo tão simples que é um abraço pra gente, que a gente tem tanto um carinho de alguém. Pra eles eram tão valiosos. Só de você estar ali e cantar pra eles. E eu não queria, eu falei, eu apaixonei pelo sertão e apaixonei por entender aquilo que Deus tava querendo dizer. Mari, não é sobre música, você não foi chamada pra cantar, você não foi chamada pra... Por isso que eu falei, que ainda bem que eu desde nova eu não queria ser cantora nem famosa, né, pra entender isso. Pra entender o que Deus queria falar. Não é sobre você ser famosa, não é sobre números, é sobre o meu reino, sua voz é uma ferramenta, o seu Instagram, o seu YouTube, tudo que você tem, a sua gravadora, tudo, todo o projeto é uma ferramenta pra que o meu reino cresça, você vai usar disso. Então, a gente foi pro sertão e meu marido falou, não quero voltar, mas amamos ele. E voltamos e entendemos a importância também de servir a nossa igreja. Porque foi o que eu falei, eu não tenho como eu sair pra ministrar. Ah, tá, e quando a gente voltou a sair pra ministrar pras outras igrejas, eu já entendi, eu já tinha paz, mas eu entendi o que eu vou derramar aqui, né, claro que é Deus que vai derramar e falar, mas o que vai ser derramado aqui é aquilo que eu vou receber na minha igreja. É um alimento diário, porque a gente quer entregar muito e não tá alimentando. Então a gente começa a entregar, Deus me verdoe falar isso, mas começa a entregar o que a gente acha que tem que entregar, não vem de Deus. fica andando de tanque vazio, né? É, então eu entendi que a minha igreja local, até hoje eu entendo que a gente precisa estar ali, é uma coisa que a gente quer muito e busca fazer muito, todos os domingos tá ali servindo, tentando evitar qualquer agenda no domingo pra servir, ou então pra sentar e aprender. E foi quando você começou a de fato servir na igreja mais intencionalmente, como você tá contando, que o seu coração começou a queimar por missões, ou ele já queimava antes? Olha, aqui é pra ser sincero, não queimava porque eu não fui ensinada a isso, e eu não fui ensinada que, ah, eu comecei a cantar e eu comecei a entender desde o início que era uma missão aquilo, era pra curar, pra transformar vidas, só que o Senhor precisou trabalhar em meu coração, não que eu não quisesse isso, mas ele começou a plantar no meu coração, olha, as prioridades da sua vida não é essas aqui, é isso aqui. Então, mas não tinha esse, você é missionário, né? Sim. Deus te chamou? Eu fiquei três anos em tempo integral. Ah, que legal. Mas você já, desde sempre, tinha esse desejo? Foi plantado ali? Foi plantado. Então. Do nada despertou e foi. No meu coração também, eu precisei vir pra São Paulo pra entender isso, só que... E servir na igreja também, porque é isso que eu ia falar. Esse é um exemplo muito claro de que o servir na igreja, ele vai trazendo, encaixando as pecinhas do quebra-cabeça, em relação ao nosso chamado. Verdade. Porque às vezes a gente fica muito preocupado. Senhor, o que o senhor me chama a fazer? O que o senhor me chama a fazer? E a gente acaba colocando um chamado num lugar de prioridade acima de Deus. Exato. E numa caixinha. O nosso chamado não é uma caixinha só, né? Ele pode ser, o senhor pode nos chamar pra diversas coisas, como ser ministra de oração, missionária, enfim. Dons e ferramentas. Exatamente. E antes, Mari, de, por exemplo, querer ir lá cantar pra multidão e fazer as missões lá na Europa, na África, por que não ir lá pro banheiro da tua igreja e limpar o banheiro da tua igreja? Não é verdade? É muito fácil ser esse tipo de missionário, né? Viajar pra todo mundo. É, exato. Mas servir a igreja local ali. É glorioso, né? Viajar pra todo mundo. Domingo após domingo. Olha, e aí você perguntou se já queimava. Não queimava ainda, mas eu já servia. Tinha oportunidade de fazer algumas missões. Tipo assim, ah, você canta? Você toca, Mari? Então vem aqui, a gente vai visitar tal lugar, vai pra rua levar sopa. Eu ia. Sim. Mas não era algo que eu tava assim, uau, eu quero. Deus foi colocando no meu coração. Mas eu lembro que a gente tinha um trabalho ali, eu acho que eu tinha 18 anos na minha cidade. Tinha cadeia, né? Pra homens maiores de 18. E tinha cadeia pra menores de 16. Como é que é? 16 anos, que é os adolescentes. Então a gente ia cantar ali pra aqueles adolescentes que estavam presos ali. E começou assim, sabe? Eu falava assim, e eu via aqueles jovens, aqueles adolescentes, aquelas crianças também, tinham crianças de 10 anos, chorando, quebrantado. Eu falava, isso que é legal, hein? Estamos sendo... Mas na época eu já não ainda... Eu não tava muito assim, o meu canal ainda não tava grande, eu não tinha essa questão de... Não me sentia uma artista. Tava começando. Tinha esse negócio, tava começando. Mas eu já comecei assim, uau, é legal, pessoas são transformadas, né? A gente precisa ir... Mas foi mudando pra São Paulo que Deus falou. Que legal. Ativou isso. Mas muito bom, muito bom você falar isso. Porque também tem muito dessa questão que, talvez hoje, as nossas mensagens, elas são egocêntricas demais. E ela é muito pra... Não, eu tenho que aceitar Jesus, porque quando eu aceito Jesus, a minha vida transforma, e ela muda e tudo mais. Só que o pra fora, o que você tá fazendo de fato pra fora? Tem uma pesquisa no Instituto Barna, que é... Enfim, é um instituto bem grande de pesquisa, e ele mostra que 51% da população entrevistada de cristãos não eram familiarizados com o termo a grande comissão. Então, acho que hoje, falta a gente falar um pouco disso, sabe? Da grande comissão. Isso daqui é um mandamento de Deus pra mim, pra todo mundo que tá assistindo. É pra todo mundo. Não é uma sugestão onde o Senhor tá falando, ah, se você tiver bem, aí você vai lá, aí você prega o Evangelho. Se você quiser, se você tiver tudo certo com a sua conta bancária, aí sim você vai pregar o Evangelho. Não, é um mandamento. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Porque a gente não entende isso, né? A Bíblia tá ali, e você abre ela o tempo todo, quando Deus tá enviando pessoas pra transformar um povo, pra transformar a família, pra transformar pessoas, e por que a gente quer viver uma vida de... Viver a nossa própria vida, né? Aí eu nasci pra ter sonhos, realizar projetos, ter uma família e ficar por isso mesmo. Eu centro na minha igreja, é só isso a vida. Eu fico assim, Deus, eu acho que se a gente pensar dessa forma, o Senhor nos leva antes, muito tempo, porque a gente não tá sendo nada útil aqui. Exato. O Senhor leva, ah, não, você não tá sendo muito útil pra mim, não, vou levar você. É. Deus quiser pro céu, né? Então eu falo, Deus, eu quero ser útil, porque eu não quero morrer agora não, eu não quero morrer agora não. É isso, Deus. E tem umas coisas de boba que eu penso assim. Então, eu bato muito nessa tecla quando o pessoal me pergunta, assim, nas caixinhas de perguntas, Mari, sobre propósitos, sobre dons, eu quero cantar, eu quero ser uma cantora famosa, aí na hora eu fico, meu Deus, como eu respondo isso? porque Deus vai dando tanta, tanta, como é que fala? Nos bate tanto pra nos ensinar sobre as prioridades, e tá cheio de gente querendo o contrário, sabe? Tipo, Deus tá aqui nos ensinando, olha, sobre isso, e a gente às vezes tá querendo fazer uma coisa totalmente fora daquilo que Ele quer. Então, eu falo, todos nós somos missionários. Sim, a Bíblia ensina, a Bíblia ensina servir pessoas, e tem, ele vai, ele vai enviar pessoas pra fora, outras pessoas ele vai enviar pra sua cidade, outras pessoas ele vai colocar dentro da própria igreja pra servir ali, porque quantas pessoas não são salvas no final do culto, né? Que tá ali sendo tratado, curado e salvo. Então, nós somos missionários dentro da nossa igreja também. Não tem como querer fazer qualquer coisa, qualquer coisa fora da nossa igreja, antes de fazer dentro da própria igreja. Não tem como. Através do servir na igreja, né? É, do servir, de amar aquele lugar, de amar aprender, de amar ser discipulado, porque a gente ama tanta coisa, né? A gente quer, eu falo isso da nossa carne, exatamente, que a gente precisa matar isso todos os dias. A gente quer ter várias pessoas nos seguindo, vários seguidores, milhares de pessoas te assistindo, cantando. As pessoas querem, a nossa carne quer holofotes. Só que Jesus, o tempo todo, não é sobre isso, você não tem que querer isso, não. Você precisa estar ali onde ninguém te enxerga, ninguém te vê, e pra servir pessoas ali. É isso. É interessante falar isso, porque uma parcela muito pequena da sociedade é chamada pra igreja, pra esfera da igreja, né? Claro que servir na igreja, todos nós temos que servir, somos um corpo, o corpo de Cristo, mas pra atuar na esfera específica da igreja, é um número muito pequeno. É, pequeno. Ou seja, somos todos missionários. Então, somos todos missionários através da esfera que o senhor está nos chamando, seja ela a esfera do governo, a esfera da saúde, a esfera de artes e entretenimento. Então, a gente precisa ter esse coração missionário mesmo, de tipo, Senhor, o que o senhor quer fazer na minha vida através desse lugar que o senhor está me chamando? É verdade. O senhor nunca vai ser sobre nós, né? Eu acho que é aí que a gente encontra o nosso tema de hoje, né? A força da missão. Porque acho que quando todo mundo trabalha junto pelo mesmo objetivo, que é, cara, expandir o reino de Deus na Terra, eu acho que aí sim a gente vê uma força muito forte na missão. E vocês falaram uma coisa que eu concordo demais e Charles Spurgeon fala, né? Todo cristão é missionário ou ele é um impostor. Então, cara, ou você... Quem ainda não está no sendo, né? Ou você vai lá e você prega as boas novas do evangelho ou, cara, desculpa, você está sendo um impostor. E aí, é isso, vai depender da tua esfera de atuação. Você trabalha no banco, você pode ser um missionário lá dentro. Você vai compartilhar através dos teus bons testemunhos, através da sua sinceridade, da tua honestidade. Você vai pregar o evangelho com a tua vida, independente de onde você está. E eu acho isso muito interessante. E é isso que eu falei, a força da missão. Acho que quando nós nos unimos com um propósito certo, que é o que Jesus quer para nós, acho que não é possível que Deus precisa explicar isso de novo, sendo que a palavra está ali. Eu digo sempre que a gente apressa a volta de Jesus. Eu quero muito que Jesus volte. Eu falo, Deus, eu quero viver essa glória contigo e poder te adorar todos os dias sem descansar, poder ver sua face. E quantos não querem isso? Eu quero, eu sou uma noiva que aguarda pelo noivo ansiosamente. Só que eu falo, tá, mas enquanto eu espero eu vou ficar sentada sem fazer nada. Então a gente apressa a volta dele. A força da missão. Quando nós nos unimos com esse propósito, mais pessoas são alcançadas. A gente vai para lugares que pessoas não estão sendo alcançadas, começam a entender sobre Jesus. como ali no sertão a gente tem uma base ali, uma igreja ali. E quando a gente vai para ali, no caso, a minha igreja central, que era a minha igreja antes, tem essa base ali que chama Unido. E quando a gente chega ali, a gente vê aquela igreja naqueles povoados que sim, são povoados muito distantes. Então as pessoas não conseguem ir para um lugar só para receber a palavra. Então o desejo desse projeto é criar várias igrejas, várias bases em vários povoados. e a gente precisa muito de recursos, a gente é muito difícil. Exato. Onde é que fica? No Pão de Açúcar, Cetão de Alagoas. Uau. Então, em março a gente vai para lá de novo e a gente quer, por causa dessa dificuldade que é muito longe. Da última vez que nós fomos, a gente fez um evento na praça e a gente encheu de gente assim, glória a Deus. Mas eu fiquei sabendo que tinha gente que veio de, sei lá, quantos quilômetros, gente, para ir para esse evento na praça. Muito longe, no escuro, eles vão a pé. A pé? A pé é muito longe e eu falo que é muito longe porque a gente foi para esses povoados e é muito difícil passar de carro ali. Teve um dia que a gente passou dentro de um laguinho, gente. Tem dias que o lago sobe mais, desce e... A pessoa se perdeu que é onde estava. Estava onde estava. Ah, tá. Dá pra... Então, em março, em março, no ano que vem, no início do ano, a gente vai, a gente está orando para conseguir um caminhão para a gente levar o caminhão, que fala? Quando faz o evento dentro do caminhão? Tipo, trio elétrico? Isso, trio elétrico. Não vai ser com essa... Com essa... Zolofote todo, não. Não vai ter luz na nota. Mas vai ser um caminhão que a gente consiga levar para vários povoados e ministrar sobre aquele povo e pregar sobre aquele povo. Que legal. para outros povoados porque é muito longe. Então, quando a gente vai para aquela igreja e vê a simplicidade daquele lugar, a gente está tentando... Tem uma outra base que os nossos pastores até recebeu, né? De presente. E não começamos a construir ainda porque falta verba, falta apoio das pessoas. As pessoas não entendem que elas podem ser missionárias também contribuindo, que elas podem servir, fazer parte disso, assim como nós estamos indo, assim como os pastores abriu mão de... É um privilégio de você poder fazer parte. É, de fazer parte disso. Através da sua construção. Você vê a igreja pronta, de pé e falar... Foi pouco, mas eu contribuí com 5, 10, 20, 30 reais para que aquilo crescesse. Então, a gente tem orado muito. Essa outra igreja, a gente foi para lá esses dias. Está linda, assim. A gente tentou... Não vamos entregar pouca coisa. É pequenininho, mas eles fizeram toda uma estrutura, aquelas paredes com decorações. Então, está uma igreja linda. E quando... Tipo, não tem espaço, gente. Não tem espaço, com licença. Só que a gente precisa abrir. Porque a galera de outros povoados vem. Sim, sim. Então, a gente precisa... Tem esse sonho de abrir em vários outros povoados. E nosso coração tem queimado por isso. E uma coisa que nós temos entendido, a gente está falando sobre isso o tempo todo, né? Você, vocês estão aqui com uma missão, né? De trazer uma... Através de testemunhos, um fortalecimento para as pessoas que estão assistindo. Esse é um ministério. Sim. Deus deu para vocês, assim como você é missionário, você também. Você é missionária, né? Só que eu falo assim... Todos somos missões. Tem uma área específica. É que a gente está fazendo... A gente está envolvido com algumas coisas. A gente lidera jovens e adolescentes na nossa igreja. Meu Deus, que desafio, hein? E a gente lidera uma escola de missões. Uau, meu Deus. Mudou na missão. Exato. Então, está todo mundo trabalhando. Por que você está aí? Vamos olhar para a câmera. E a gente está aí parado, muita gente parado por causa de um medinho. Exato. Ai, Mari, eu não sei falar bem, eu não sei pregar, eu sou tímida, eu sou vergonhosa. Eu sou tudo isso, gente. Até hoje não mudou a personalidade. Eu também, viu? Eu me encaixo aí nesse lugar. Você falou de você não confiar em você. Sim. Eu lembro que quando o meu esposo me chamou para cantar, até hoje, ele fala assim, Mari, você precisa, e ele fala isso no bom sentido, tá? Mas ele fala, você precisa acreditar em você. É. Você precisa acreditar. Porque eu não conseguia acreditar que eu conseguiria fazer uma coisa simples. Tudo que ele coloca a mesa assim, amor, vamos fazer isso aqui? Uma das dicas que ele me deu, vamos começar a gravar a devocional para o YouTube. Porque eu só gravava cover. É. Eu falei, mas eu não sou pastora? É. Eu não sou boa com as palavras. Como eu vou parar lá para gravar 10 minutos pregando? Então, tudo que ele me... Eu acredito que ele é muito direcionado por Deus para me fazer... direcionar. Porque é muita coisa assim que acontece, eu falo, uau, é Deus falando através dele. É. É a sua cabeça, né? Seu marido. É, né? É, né? Nós nos completamos. Então, quando ele falou, começa a gravar a devocional, gente, hoje eu olho e falo, não, é tão simples, né? Tipo assim, eu consegui lidar com uma coisa que parecia tão difícil, mas que eu fiz ser difícil. É. Porque eu falei, porque eu não sou uma pastora, porque eu tenho dificuldade com as palavras. Aí eu falei, tá, Deus, e o que o Senhor quer fazer? Aí eu fiz de um jeito que eu conseguiria gravar porque eu não tô acostumada a pregar, assim, tipo, muito tempo, com palavras certas, com temas certos. Então, eu fiz um esboço e eu li aquele esboço. Mas era algo que Deus colocava no meu coração antes, que eu orava, buscava. Então... É, e uma coisa é você acreditar em você e a outra coisa é você se apoiar na tua própria sabedoria. São coisas diferentes. Então, eu não tô aqui me apoiando, achando que eu sou o bonzão e tenho capacidade suficiente pra fazer isso daqui. Cara, pela minha capacidade, com certeza, nada seria possível. Mas pela força dele em nós, pela sabedoria dele em nós, aí é outra história. É, e o evangelho, ele é simples, né? O Senhor, ele é simples. Então, às vezes, a gente complica demais as coisas, achando que precisa ter palavras robustas e precisa ser o melhor comunicador da face da Terra e precisa ter a câmera XPTO maravilhosa pra gravar, pra fazer não sei o quê e já precisa ter anos de ministério pra poder trazer uma palavra. Não! O que a gente precisa é do Espírito Santo falando através das nossas vidas. E o teu testemunho, cara, o teu testemunho é tão poderoso. A galera que tá em casa, o teu testemunho é tão poderoso, cara. Tem tanta gente precisando ouvir o teu testemunho, a tua história. Ah, Léo, eu vim de um berço cristão. Olha aqui, cara, nasceu num lar cristão. Olha o testemunho. Então, é isso. A nossa vida é um testemunho. Exato. Não, e às vezes a gente acha que porque nunca se desviou, sempre cresceu na igreja e nunca se desviou, não tem um testemunho. Cara, mas o seu testemunho é justamente esse. Você nunca se desviou. Existe um galardão preparado, assim, pra essas pessoas que nunca se desviaram, sabe? Ainda mais. É um grande testemunho. Uau, é um baita de um testemunho. Poxa, eu não tenho nada pra falar, nasci no berço cristão, mas é um testemunho. É um baita de testemunho. Exato. E a gente nunca sabe o que o Senhor tem pra fazer através das nossas vidas, das vidas que vão ser tocadas. Não é porque a gente não tá enxergando palpavelmente, né? Que palavra? Palpavelmente. Porque a gente não tá enxergando, a gente não tá vendo fruto aqui com os nossos olhos, que as pessoas não estão sendo tocadas. E por mais que tenha nascido num lar cristão, você falou um pouquinho disso no começo. Por mais que as pessoas tenham nascido num lar cristão, tem uma hora que eu acho que chega na vida dessa pessoa, que ela entende que ela não serve o Deus dos pais. É dos pais. É verdade. Olha, eu amava muito, não entendia que tinha que fazer devocional todo dia, não foi uma criança, uma adolescente que o tempo todo tava lendo a Bíblia, não, mas eu entendi que eu precisava ler. É. E quando eu comecei a ministrar, a cantar, e eu comecei a sentir o peso da responsabilidade, eu falei, eu preciso buscar mais, que a gente, é o Senhor quem fala, mas a gente estuda pra isso que a gente busca, entender a palavra, e eu ouvia muito devocional, gente, eu tô sendo muito sincera com vocês, devocional, pô, falar tanto de devocional, isso há alguns anos atrás, deixa eu pesquisar, o que que é? Falei, o que forma o cristão, se não tem isso, a gente não é, eu não posso dizer que eu sou um cristão se eu não vivo uma vida de entrega de devocionais. Então, eu já amava a Deus, eu tava no caminho, eu servia, eu era apaixonada, nunca me desviei, eu era constante, constante não, eu amava a Deus, mas eu não era constante em minhas orações, diariamente. Tinha dias, naquela correria da vida, eu deitava pra orar, cinco minutinhos, obrigada pelo dia, abençoe o dia de manhã, eu não entendia que eu precisava ser mais apaixonada por Jesus, que intensa mesmo, e eu falei assim, poxa, eu preciso ser mais intensa, então deixa eu começar a entender o que que é esse negócio de devocional, eu entrei pro meu quarto, e quando acontecia de eu ter um tempinho, de ter um tempinho com Deus, assim, era de meia hora, uma hora, era raro, assim, e eu acho que eu tinha uns 17 anos, gente, não, gente, vou ser bem sincera, uns 18, 19 anos, tipo, normal, você já cantava, você já destrava, sim, eu precisei entender isso aí, e eu falei, vou pro meu quarto, aí eu, gente, sendo sincero, eu orei por cinco minutinhos, eu falei, uau, tá faltando palavras aqui, né, tá bom, eu vou sair, aí no outro dia, eu fui assim, constante a semana toda, eu falei, vou voltar pra orar, e no outro dia, a gente consegui, eu já consegui falar mais com Deus, dez minutinhos, já consegui ter um diálogo melhor, dez minutinhos só, porque acabou as palavras, aí, no terceiro dia, no quarto dia, trinta, teve um dia, gente, que foi o dia mais maravilhoso da minha vida, um dos primeiros dias, assim, que eu falei, eu não vou sair desse quarto, que a presença de Deus estava nítida, e eu só queria estar ali, falando com ele, chorando, cantando, e ajoelhada, e ele falando o tempo todo, através da palavra, através das orações, e eu falei, uau, eu acho que a gente só começa, até o que falar com Deus, quando a gente começa a conhecer ele, eu não vou, a gente só vai começar, eu vou começar a ser sua amiga, e eu vou começar a ter um, conseguir ter um diálogo maior com você, sobre a sua vida, sobre a minha vida, quando começar, a gente começar a se conhecer, gerar intimidade, então, ali, eu comecei a conhecer o meu pai, porque até então, eu conhecia o Jesus dos meus pais, e eu conhecia o Jesus dos meus pastores, aqueles, aquele Jesus que todo mundo falava, mas eu não conhecia dele, então, eu comecei a conhecer, eu comecei a conhecer o meu Deus, o meu pai, é o que Jó fala, eu te conheço de ouvir falar, mas agora, é diferente, quando você vai para o seu quarto, e ele fala com você, através da palavra, ele fala, e foi ali, que muita coisa ativou o meu coração, que começou a ativar, sobre missões também, começou a ativar, Marino, você não nasceu para ser cantora, você não nasceu para, para, para explodir, você não nasceu para ter seguidor, você não nasceu para isso, foi ali, e começou a ser muito sincera comigo, você coloca o seu joelho no chão, começa a, coloca a sua mente aqui, se conecte comigo, se eu não tivesse ido para o quarto, eu não teria essa coisa, eu não entenderia o que Deus queria, porque, eu estaria de fora, tentando fazer muitas coisas, e ouvindo as vozes de fora, então, a melhor coisa, que eu fiz na minha vida, foi, ter esse tempo, com Deus no meu quarto, que aí, eu conhecia Deus, é isso, de entrega, de devocional, de palavra, e às vezes, eu fico, na corrida da vida, eu fico um dia sem falar com ele, eu falo assim, tem um vazio, tem um trem ruim, mineira, né gente, tem um trem ruim, falta, falta alguma coisa, alguma coisa, não, falta Jesus, porque eu deixei, de falar com Deus, pela minha manhã, ou às vezes pela noite, né, a gente às vezes não consegue fazer de manhã, você entrega, tem um tempo com Deus à noite, por causa de outras coisas, eu dei prioridade para outras coisas, e eu não me alimentei, então o espírito começa a ficar fraco, você precisa correr para o quarto, aí entra a questão, você é mais forte contra o pecado, você é mais forte contra o seu ego, contra a sua carne, e quando você se alimenta, quando você alimenta o seu espírito, você mata a sua carne, alimenta o seu espírito. Sim, é isso. Tudo provém desse lugar, do lugar de relacionamento com o Senhor. É, e a unção do Senhor, né, cara, você vai pegar a unção, cara, você tiver uma vida com Deus, não adianta, e é a unção que quebra o jugo, despedaça o jugo. Ninguém finge um são. Exato, impossível, é impossível fingir um são. Não adianta, a gente sabe. E a unção vem desse lugar de relacionamento mesmo, não tem como esconder a autoridade, até a própria sabedoria, né, provém do Senhor, e através da oração, do jejum, da palavra, e de tempo diário com Deus, mesmo os dias que a gente não está bem, o dia que a gente não está afim de orar, porque a nossa carne não quer orar, você vai para o seu quarto, eu tenho certeza, você vai sair, mais sedento de estar ali, porque não tem como sair, eu digo sempre que não tem como você, alguma coisa não mudar no seu coração, não mudar na sua vida, no seu caráter, quando Jesus entrar, alguma coisa vai mudar, na verdade tudo vai mudar quando Jesus está. É. Seu caráter precisa ser mudado, você começa a querer ser parecido com Jesus. Exato. Seria muito hipocrisia a gente falar que tem vontade de ler a Bíblia e orar todo dia, né? Não. Nossa, eu já acordei tão empolgado para ler números. Nossa! Para ler êxodo. Jesus! Então a gente tem que ir contra a nossa carne, geralmente. Exatamente. Porque o inimigo, ele coloca, é a questão da preguiça, né? Sim. Do desânimo, a gente precisa o tempo todo, a gente está o tempo todo, sendo tentado pelo diabo, para fazer tudo que é o contrário que Deus quer. Não é para você adorar, não é para você amar, não é para você ser obediente, aí ele vai te apresentando bandejas e pecados que parecem ser tão bons, e o tempo todo ele quer te tirar da presença de Deus, porque ele sabe, ele sabe que algo poderoso acontece quando a gente está na presença de Deus, algo dentro de nós acontece, e algo fora também, através das nossas vidas. É isso. Mari, tem alguma outra experiência em viagem missionária que você fala, cara, isso aqui me marcou, eu vou carregar para o resto da minha vida? Nossa! A gente estava nesses quatro dias de missões, ali no sertão, e de manhã, tarde, noite, e a gente teve um momento na praça, que foi incrível, assim, teve curas, e pessoas aceitaram Jesus também, que eu acho que é um testemunho incrível, né? Sim. Eu estou falando desse, mas eu vou falar de um outro também, que me marcou muito, e a gente cantando ali, em frente a um banco, e tinha uma menina numa ótica, ela levantou a mão, a gente perguntou, né, quem quer aceitar, tal, ela levantou a mão lá da ótica, trabalhando, não tinha como ela sair, eu quero aceitar, e eles foram na hora, tal. Só que nesse momento, passou uma diretora de uma escola, acho que foi isso, né, amor? E ela viu esse moveiro ali, falou, aí ligou para o pastor, a gente não estava com esse evento na escola, marcada, marcado, e essa diretora falou, pastor, misericórdia, tem misericórdia de mim, de nós, da escola, vem cá, faz alguma coisa aqui na escola, os meninos, é, muito temosos, é, eles precisam de alguma coisa, que mude alguma coisa aqui, que ela não estava mais aguentando toda a pressão ali, acho que tem a ver com a pressão espiritual também, né? Sim. Porque é uma escola pequena, mas apenas uma menina era cristã ali, que era a filha do pastor, então ninguém tinha muito contato com Jesus, conhecia, então alguma coisa que tinha que acontecer ali, até a diretora reconhecia, que ela já não estava mais aguentando os alunos, então no sentido assim, porque ela sentia que precisava de algo, que os alunos precisavam de uma transformação, de Jesus mesmo, e o pastor falou, ah, a gente tem um compromisso agora, bora, aí a gente foi, gente, a gente não estava esperando muita coisa, porque não era algo que a gente tinha planejado, ah, dá, vamos lá cantar alguns louvores para aqueles adolescentes, aqueles jovens e bora. Aí quando a gente começou a cantar, enquanto eu ministrava, enquanto eu cantava, os outros missionários começaram a orar para os adolescentes, e adolescente, né, todo tímido, ou alguns zoando, a gente cantando, eles rindo, e eu assim, fiquei sem graça, né? Jesus vai te pegar, tá rindo, ele vai te pegar. Não estavam tão engajados, né? Não estavam não, nem um pouco, querendo aceitar, eles estavam achando engraçado, e levando na zoeira. Então, quando eu comecei a cantar, até gravei essa música, como uma canção oficial, Tá Chorando Por Que? Eu tinha cantado algumas outras, mas quando eu comecei a cantar, Tá Chorando Por Que? foi a primeira frase. Até aqueles que estavam zoando, rindo, brincando, com aquela situação, gente, foi nítido assim, a gente começou a cantar. Mudança. Todo mundo começou a chorar. Uau. Todo mundo assim, na maioria eles começaram a chorar, porque tinha, tem uma história por trás. Eles têm uma história, um testemunho difícil, de pais que abandonaram, de dificuldade financeira, de abandono, de tudo. Então, é muito difícil para uma criança, para um adolescente, carregar aquele peso. Então, não tinha como segurar, né? As emoções. E, uma daquelas meninas que estava ali chorando, a outra missionária foi lá, abraçou ela, e orou por ela, e a gente não ficou sabendo daquele testemunho, de algo que aconteceu ali na hora. A gente foi embora e ficou sabendo depois. apesar de todos os jovens nele terem sido tocados, eu creio que foi, tocados de alguma forma, pela presença de Deus, alguma coisa mudou, eu quero voltar lá, eu quero ouvir da diretora, né? Se algo mudou, porque eu creio, Jesus não chega no lugar, e não muda nada, ele muda alguma coisa, algo que precisa ser mudado. E essa menina, ela tinha o que mesmo, amor? É um nível leve? Como que eu falo? Essa menina tinha um quadro de autismo. Então, há muitos anos, ela não abraçava a mãe, ela não tocava, não dizia que amava a mãe, não tinha aquele contato, e a mãe sentia muita falta disso. E aquela menina chegou, depois da escola, chegou e deu um abraço na mãe, e disse que amava a mãe. Uau! Só que o mais incrível foi que quando a mãe recebeu aquele aconchego da filha, ela ligou pra pastora, nossa pastora, e falou, olha, mandou mensagem, na verdade, até tem uma mensagem. Ontem, meia-noite, hoje, né, gente, eu tô... Volta, volta! Hoje, meia-noite, meia-noite já é outro dia, né? Tá, meia-noite? Corta isso, gente. Muito bom. Ela manda mensagem dizendo, assim, que meia-noite, ela tinha orado falando com Deus, Deus, eu não aguento mais, eu preciso que a minha filha se desperte, eu preciso de um abraço da minha filha, faz alguma coisa, Deus, eu não aguento mais. Ela tava mal usada, porque ela não tinha contato com a filha dela, de carinho, de amor, que a filha era muito calada, não falava, não conversava, e ela falou, pastora, eu orei pedindo a Deus pra fazer alguma coisa, e minha filha chegou aqui hoje, depois da escola, era não sei quantas horas. No mesmo dia que ela orou. É, no mesmo dia. Nossa. E ela chegou e me deu um abraço, que eu nunca tinha recebido, e disse que me ama, e mãe, eu fui curada, eu não preciso mais tomar os remédios. Uau. Eu não vou mais tomar os remédios. Hã? É, Jesus me curou. Uau. Meu Deus. Então não foi algo planejado, não foi uma missão que nós planejamos há algum tempo, não. O Senhor nos levou até aquele lugar, porque ele falou, aquele lugar precisa de transformação. E se apenas aquela criança, aquela adolescente, tivesse transformada, pra Deus foi muito, 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 muito. Muito valioso. Então, eu sempre falo desse testemunho, como aquela questão que a gente tá falando sempre, né? A gente foi sem saber o que queria acontecer, como que vai ser, será que vai... A gente esperando sair algo de nós, né? Mas é Deus quem faz, não é pelas nossas forças, não é pelas nossas capacidades. Eu comecei a cantar, vendo aqueles adolescentes rindo da minha cara, e eu falei, amém, vou continuar cantando. E a gente tinha aquela convicção, depois a gente foi ter aquele entendimento de que algo precisava acontecer ali, aquela menina precisava ser curada, aqueles adolescentes precisavam ser transformados, ser tocados. Eu me lembro de no final de cantar, o pastor tava orando e eu sou muito assim, meio, não parece, mas eu sou tímida pra essas coisas, pra... Eu falo muito com Deus, Deus me dê mais sensibilidades pra o que o Senhor quer falar, porque às vezes ele tá falando, eu tô com medo, será que é Deus mesmo? Será que é? E às vezes eu não faço alguma coisa, sabe? Então Deus tem me tratado a respeito disso. E eu tinha um adolescente aqui do meu lado, menininho, e o tempo todo eu sentindo aquela necessidade de abraçar ele, abraçar ele. E eu meio receosa, né? Ai meu Deus, porque não parece, gente, mas eu sou toda tímida assim e tal. Aí o Deus ia ir, ia ir, né? Aí eu falei, ah, eu vou. Aí eu, pras outras meninas isso era fácil, pegar, abraçar alguém, era mais fácil, pra mim era já algo mais difícil, assim. E quando eu abracei aquele menino, gente, eu toquei nele. O menino é... E o menino tava todo assim, ó. Nossa. Deus falando, abraça ele, abraça ele. Quando eu peguei ele pra orar assim, ele desabou, aí eu fiquei sabendo, né? Foi a mãe dele, né amor? Eu pergunto ao meu marido que ele sabe, ele lembra de tudo. Vai confirmando, sim, é isso mesmo. A mãe dele tinha abandonado ele desde pequeno, né? Então ele morava com os avós. Gente, eles só precisavam daquilo, que eles sentiam amado. Tipo, alguém lembrou de mim. Jesus lembrou de mim, então eu abracei ele. Por isso que eu acho que Deus, quando fala alguma coisa, mesmo que pra você não faça sentido, faça alguma coisa. Exatamente. Somos um instrumento nas mãos dele. Somos um instrumento nas mãos do Senhor. Nas mãos dele. Só faça. Então a gente, é exatamente isso que você falou. A gente, às vezes, a gente não precisa entender o que que a gente vai fazer. É que nem quando ele pede pra Abraão, sai de sua terra, sai de sua parentela e vai pra terra que eu tô te enviando. Abraão não sabia pra quê ou por quê, mas ele foi, a obediência, né? Então como somos um instrumento na mão do Senhor, a gente tem que obedecer, a gente não precisa entender. Nós somos chamados a obedecer. Exato. A renunciar. Nós somos chamados a isso. E a adoração é a obediência. É a obediência. A nossa vida é a adoração. E desde eu me arrumar, desde a gente tá aqui, desde eu tomar um café, almoçar, é uma forma de adorar. Acho que é por isso que a gente precisa pensar muito bem daquilo que a gente tá fazendo, falando, se aquilo tá adorando a Deus. Porque tudo adora a Deus. Tudo adora a Deus. A nossa vida é uma adoração. Não tem a ver com músicas e melodias. Eu vou parar agora pra adorar. Não, você é adora a Deus respirando. Você é a própria adoração. Você é o que você faz. Ele nos chamou pra isso. É isso. Glória a Deus. Muito bom. Cara, que demais. Glória a Deus. Não quero terminar. Também não. Não quero. Mari, de verdade, de novo. Foi um prazer receber você aqui. Mas antes da gente caminhar pro final, a gente tem esses stickers aqui. Verdade. Bem lembrado. Estamos com um projeto aqui no nosso cenário. Porque esse cenário é nosso, né? A gente tá montando ele de pouquinho em pouquinho. De glória em glória. De glória em glória, a gente vai terminando esse cenário com a ajuda dos nossos convidados e também com a ajuda do público. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas a gente tá aqui com esses stickers que a gente tá montando, a gente tá colocando ali pra montar a mesa. A gente vai colar um a um aqui. E a gente quer montar essa mesa com a participação de cada uma das pessoas que estão vindo aqui. Legal. E aí, se você puder escolher um, pra você... Tá meio complicado. Foi. Esse negócio aqui na casa. Olha. Eu escolho só um? Pode escolher. Tá. Porque se você sentir escolher. Tá. Mas vamos falar do lançamento, né? Ah, isso. É o lançamento. Fala. O meu marido tá ali assim, ó. Exato. Ah, o seu lançamento. Então, lançamos o Jesus Cristo Basta pela minha gravadora Musile Records. Boa. Glória a Deus. Se eu não falo sobre isso. Gente, a Jesus Cristo Basta é uma versão em espanhol da banda Um Corazão. Coração que fala? Eu não sei falar isso aí. Também não sei. A gente desenrola. Glória a Deus. E é uma canção muito poderosa, muito forte. E teve participação da Aline Barros. Uau. Que pra mim, assim, foi... Foi presente de Deus. Porque a gente falou tanto sobre isso, né? Eu nunca imaginava, assim, onde o Senhor nos colocaria, com quem o Senhor nos colocaria. E eu falo que é pra ele essa canção, esses projetos, é pra ele, é pro reino dele. É pro reino dele. E ele faz algo muito incrível, assim, que a gente não espera, ou tem aquele versículo, né? Muito mais do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente... Sei lá. Ele imagina. Ele é bom. Então, pra mim, tá sendo incrível essa experiência de ter a Aline nesse projeto, porque foi uma grande referência pra mim, desde pequena, que as canções dela... Marcou toda uma geração. Marcou toda uma geração. Me marcou muito. Era a canção que eu cantava. No meu quarto, escondida, mas eu cantava. Então, gente, tá muito lindo, Jesus Cristo Basta. Já corre lá no YouTube da Musili Records. Já lançou, né? Já lançou. Muito bom. Boa. E dia 20, dia 21. E compartilhem muito, porque ajuda muito. A gente crê muito que essa canção precisa ir pra lugares que não conhecem Jesus. alcançar pessoas que não conhecem sobre esse Jesus. Porque pra entender a importância de Jesus na nossa vida, eu não posso achar que eu nasci pra viver minha vida, a vida de Jesus. E Jesus, quando entra, a gente falou sobre isso muito, né? Jesus, quando entra, ele muda tudo. Porque ele é a água viva que mata a nossa sede. Ele derrama essa água que é o Espírito Santo que vai jorrando, sabe? É uma fonte inesgotável dentro de nós e que vai matando toda a nossa fome e a nossa sede pra outras coisas. A gente é associado diariamente. Então, eu quero muito que o mundo cante e o mundo entenda que ele é a fonte de água viva pra vida eterna. Então, a gente ouça muito. Amém. Isso aí. Esse projeto que nós temos pela gravadora que vai ser lançado ao longo do ano são canções que foram geradas também por causa do sertão que a gente foi vendo tendo um direcionamento sobre a realidade de muitas pessoas ali, a realidade daquelas vidas ali. Então, o Senhor foi nos dando letras em cima disso também. Então, ao longo dos lançamentos haverão canções que o Senhor nos deu lá também. Vendo daquilo que vocês viviam. Daquilo que vivemos lá. E uma das coisas que foi... Gente, quem é músico vai entender o que eu tô falando. Gravar projetos, planejar, é igual um filho. Você gera aquilo no seu coração, há uma sede, há uma fome. Você busca por um desafio. Você paga um preço como os pais pagam pelos filhos. Então, tem um trabalho ali. E eu sempre tratei esse projeto e cada canção como um filho pra mim. Quero até contar isso que Deus nos fez viver esses meses. Aquilo que Ele nos pediu. E eu sei que pra mim tá sendo incrível poder obedecer isso. Que não é fácil, mas tá sendo incrível poder entender que é na obediência, né? Eu estava ministrando numa igreja e o pastor chegou pra mim e falou, olha, eu nem sei porque eu vou falar isso. mas o Senhor, Ele pediu pra falar a respeito de filhos. Eu não sei se vocês querem ter filhos. Eu falei, não, por enquanto a gente não quer, não é algo que a gente tá, tipo, vamos, não, mas queremos. Mas eu falei, não sei. Então, é uma coisa que Ele pede é pra que quando você começar a pedir filhos, a gente não tem esse hábito, né? De, eu entrego, o Senhor vai me dar esse filho e eu te entrego. Porque na maioria das nossas orações, Senhor, eu quero um filho. Dá-me, filho. Dá-me, filho. A gente não entende que a gente recebe o filho pra entregar, pra Deus. Os nossos filhos, aqueles que virão, é pra Ele, é pro reino dEle. Então, ele falou, começa a orar a Deus, eu entrego esse filho que o Senhor vai me dar, essa filha que o Senhor vai me dar é do Senhor. Assim como o Senhor Samuel foi entregue, né? E ele falou, não sei se faz sentido. Eu falei, não, amém. Eu vou começar a orar dessa forma. Voltei alguns meses, um mês depois, dois meses. Meu marido chega com uma palavra assim, mô, esse projeto não é nosso, o Senhor me pediu esse projeto, me pediu essas canções, não é pra nós, é pro reino dEle e eu vou entregar essas músicas pro sertão. Aí eu fui tentar entender o que ele tava falando, né? A gente tem porcentagens que a gente ganha em cima das músicas, mas ele falou, não, essas porcentagens não vai ser nossa. Aí eu falei, tudo bem. Deus falou, foi com ele e Deus precisava me tratar receito disso ainda, né? Então eu falei, amém, eu vou orar a respeito disso, mas amém, se Deus mandou, esse projeto é do Senhor. Fui pro meu quarto orar durante a semana, eu falei, Deus, é do Senhor então esse projeto, né? É pro teu reino, é pra alcançar pessoas, é pra que o sertão tenha recursos financeiros também pra continuar a obra. E o Senhor me fez me lembrar dessa palavra do pastor. Você vai entregar o seu filho pra mim. Porque o projeto é um filho. pra mim é um filho. É o que a gente vai gerar, vai ganhar e vai entregar pro mundo receber a cura através daquelas canções. E ele falou, você vai, você entende agora que é um filho que você vai entregar pro meu reino? Eu falei, amém, então eu tô em paz quanto a isso. Que o sertão seja abençoado, você vai ouvir essa canção, você não vai tá, não vai tá trazendo renda nenhuma pra gente, é pro sertão. Se você ouvir 10 mil vezes, toda porcentagem é pro sertão. E... Porque é sobre isso, eu falei com Deus quando eu comecei a cantar, Deus, eu não quero ser só uma cantora. Eu não queria cantar pelo medo, pela vergonha, por tudo. O Senhor me chamou. Então tem alguma coisa que precisa acontecer, né? Não é só ir cantar. Alguma coisa precisa acontecer. Aí o Senhor fluiu sobre as missões da nossa vida, ativou, o que não estava ativado antes. E esse projeto quando chegou, eu pensei assim, vai ter participação da Aline e da Bruna Cala, duas cantoras assim, que foi bênção na minha vida quando eu era novinha até hoje. Então eu falei assim, esse projeto não é pra mim não, Deus? não é sobre mim, né? É sobre o seu reino. Então ele veio com essa palavra, entrega pra mim. Glória a Deus. Que é pro meu reino. Glória a Deus. Que demais. Glória a Deus. Quando você ouve essa canção, lembre-se que você não tá ouvindo pra trazer recursos para a gente, é pro sertão. Fala de novo, Mari. o nome da música. Jesus Cristo Basta. Jesus Cristo Basta. O mundo vai reconhecer isso, gente. Vai reconhecer. Ele o Basta. Boa. Galera, ouve muito, compartilha, curte, comenta, toca na tua igreja local que eu tenho certeza que isso vai abençoar muita gente. Faz o seu cover. Exato. Porque de fato, o Senhor, ele Basta, né? Ele Basta. E muito lindo o seu coração, Mari. De verdade, assim, muito lindo ouvir tudo que Deus fez e tem feito através da sua vida, o seu coração dependente, o seu coração entregue. Eu tô aqui realmente, tipo assim, meu Deus, maravilhada ouvindo tudo que você tá falando. Muito lindo ver, assim, uma cantora, né? Uma ministra do Senhor com coração igual o seu coração. E que o Senhor te use ainda cada vez mais que através da sua vida muitas vidas sejam alcançadas. Aqui, né? Cabeça. Declaro bênçãos mesmo sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. E é isso. Muito feliz. Obrigada, gente, pelo convite por ter essa oportunidade de compartilhar isso e de receber também o testemunho de vocês que é tão glorioso assim pro reino onde eu ia ir. Amém. Glória a Deus. Sendo, estando disponível pra Deus falar, pra Deus fazer. Deus abençoe. Glória a Deus. Gente, faltou o adesivo. Eu já escolhi. Coração. Aí, boa. Porque Deus nos manda ter um coração, né? Sedento, apaixonado, puro. Porque tudo é isso aqui, gente. A gente é direcionado por isso aqui. Aquilo que tá no nosso coração, aquilo que o Senhor coloca, então, que você tenha um coração puro, sensível àquilo que Ele tá fazendo. Amém. Um coração disposto a servir e amar pessoas porque nós nascemos pra isso. Amém. Muito bom. Eu call a onde? Qualquer lugar? Qualquer lugar aí. Qualquer lugar que você quiser. Ai, meu Deus, tô tremendo. Aê. Boa. Isso aí. Coração igual de Jesus, hein? Amém. Você é parecido com ele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orar pelo pessoal de casa. Vamos orar pelo pessoal de casa. Você ora, beijo? Ora, com certeza. Beleza. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse episódio, desse podcast que nos abençoou tanto e também que vai abençoar tantas vidas aonde quer que elas assistam esse episódio, Senhor Deus. Nós te pedimos por uma graça pra que o Senhor venha realmente espalhar esse conteúdo pra vários corações que estão sedentos em te conhecer, famintos em te conhecer, pai. Nós pedimos também agora pela vida da Mari que o Senhor deposite sobre ela coisas infinitamente mais daquilo que ela pede ou imagina que o Senhor venha expandir o ministério dela no Brasil e nas nações não para honra e glória própria dela mas pra que o teu nome venha ser realmente digno de receber tudo aquilo que tem sido depositado por ela, pai. Em nome de Jesus abençoa ela, a casa dela, o marido dela e todos os projetos futuros que ainda virão pra abençoar a nossa nação e as nações dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Chegamos no final do nosso episódio aqui A Força da Missão com Mari Borges e de novo foi um prazer te receber. É um prazer foi meu, gente. É isso, galera. Assistam o episódio, compartilhem, enviem pra quem você sentir de enviar. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser tocadas com o testemunho da Mari e com a experiência de vida dela, com tudo que ela compartilhou aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. E até mais. Deus abençoe. Valeu! Amém. Vicente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.